Música Minha vista se esclareceu, e o final da minha vida chegou Mas o tempo acertou minha estrada, e o cansaço derrubou Minha vista se esclareceu, e o final da minha vida chegou Agora você vai decidir Você agora vai decidir A última noite será a hora que você quer para viver Assim eu posso continuar Você me conta Um grande dia E quando é noite vem me voltar Se eu tiver Duas camisas E alguém Chegar no frio Uma eu darei Mas o amor Sou um egoísta E eu não quero Sentir um sócio Jamais querida Ou sentirei Você agora vai decidir A última noite A última noite será a hora que você quer para viver Assim eu posso continuar Assim eu posso continuar Assim eu posso continuar Durante o dia Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Se eu tiver Duas camisas Se eu tiver Duas camisas Sentir um sócio Jamais querida Ou sentirei Eu quero Eu quero Tuo A última noite será A última noite será Eu quero Você vai Eu quero Você vai Eu quero Eu quero